Bom dia pessoal, tudo bem? Nós vamos ver o nome da Repisacá e da equipe Repisacá para poder estar fazendo esse videozinho da área de manutenção automotiva. Cada vez agora é esse ágil 1.4, o que aconteceu com ele? Já que eu tenho mostro que identificamos o problema no ar-condicionado, na casa da Serpentinha. E eu estarei agora fazendo aqui a substituição da Serpentinha, estarei mostrando para vocês aí alguns detalhes a respeito desse serviço, porque existem muitas curiosidades a respeito dela e gostaria de que você estivesse acompanhando aí mais esse video aí para poder estar aí incentivando o pessoal da rede da K, eu, o Leandro, que está mostrando mais e mais vídeos aí sobre a área de manutenção automotiva, tá legal pessoal? Já estamos aqui com o meu nome instalado, já demos pressão no sistema e conseguimos aqui identificar que a Serpentinha está para o vazamento, perfeito? Estaremos aqui para dar a desmontagem do painel, tirando a caixa evaporadora e substituindo a mesma. Gostaria de te convidar aí para essa maravilhosa aventura aí. Desde já, eu peço que você deixe aquele like, que é responsa aí, que eu sei que você dá. Compartilha nosso video aí com seus amigos aí para poder estar incentivando nós colocarmos mais e mais vídeos aí, material aí gratuita aí sobre manutenção automotiva. Valeu? Vamos lá galera, obrigado. Isso aí pessoal, vou começar aqui da procedimento aqui, a desmontagem do painel para poder nós estarmos tendo acesso a caixa evaporadora e logo depois estarmos desmontando a Serpentina, tá? Vou mostrar para vocês alguns pontos importantes, porque senão o video ficaria muito longo e você nem iria querer assistir, tá bom? Os pontos importantes aqui é como soltar o airbag, tá? Volante. Então eu vou te ensinar aqui como é que se faz isso, tá bom? Você vai pegar uma chavezinha 27, comum, de torque e tem dois furos, tá? Vou mostrar para vocês aqui que tem um furo do lado e outro furo do outro, que é com a chave torque 27. Você vai soltar os dois parafusos, automaticamente a bolsa do airbag, no caso aqui o compartimento que pega a bolsa do airbag vai soltar, tá? Aí atrás tem uma tomadinha, também vou te ensinar como é que você solta ela, tá? Porque às vezes isso aqui dá uma dorzinha de cabeça, é meio chato mesmo de tirar, tá? Sempre lembre-se de desligar a bateria, para evitar qualquer tipo de sobrecarga, de repente um aterramentozinho errado aqui você pode acionar a bolsa do airbag e causar um acidente, entendeu? Prejuízo. E a gente não quer isso, não é verdade? Então vou mostrar para vocês aqui, valeu? Olha. Esse furo aqui, você vai tirar, vai tirar. Soltando os dois parafusos, você vai soltar, tá vendo, ó, a bolsa do airbag. Vem com a chavezinha fininha, bem simplesinha, ó. Isso aqui é uma travinha, você soltou a travinha, botou a chavezinha por trás, ó. Pou, foi. Beleza? Tá solta a bolsa do airbag. Aqui é uma chave 24, tá bom? A gente vai soltar aqui o volante. Beleza? Vamos acompanhando aí. Pronto. Deixa eu sacar. Beleza. Olha aí, ó. Já está totalmente fora, ó. O volante está sacado, tá? Mas tome cuidado com os fios, tá, gente? A gente tem que prestar atenção aqui também no fio do airbag, passar direitinho aqui, ó, pelo furo, tá? Soltinho, direitinho, pronto. O volante já foi sacado, tá? Saca que eu utilizei é bem, bem simplesinho, tá? É uma... Deixa eu passar aqui a numeração dele, ó. Esse sacazinho aí, ó. É CR164, tá? A marca desse saca aqui é uma marca paralela, tá? Não é das grandes marcas, não. Mas é muito bom, tá? Muito bom. Comprei ele pela loja do mecânico. Tá? Loja do mecânico. Eu gosto muito de comprar ferramentas lá. Beleza? Isso aí, galera. Já está solto. Galera, outro passo importante aqui é você desmontar esse comando de seta, tá? O que você vai fazer? Tem uma travinha pequenininha desse lado de cá, ó. Deixa eu mostrar pra você. Ó, uma aqui desse lado. Opa. Tá aqui a ponta da chave, ó. Ó. Desse lado, ó. Apertou, ó. Tá? E desse lado tem outra, tá? De um lado e do outro. Do mesmo jeito, outro lado. Você vai pegar aqui as duas, pressiona e puxa pro lado. Viu como é simples? Ó. Pega as duas, ó. Uma de um lado, outra do outro. Pressiona e joga pro lado, tá? Tá solto aí já o comando. No caso, a parte da alavanca das setas, beleza? Não o comando de seta completo. Mas é... Eu acredito que é o suficiente pra poder a gente estar tirando o painel. Tá bom? E passando uma boa. Agora vamos lá. Vamos aqui pra desmontagem do painel, tá? É muito simples desmontar esse painel, tá, pessoal? Tudo com muito carinho, pra não quebrar nada. Um parafuso torque aqui, tá? Chavezinha... Torque fininha. Certo? Dois aqui do lado. E três. Você vai desmontar esses três parafusos. Solta esse acabamento. Perfeito? Pra desmontar o painel, é... Um parafuso aqui embaixo. Dois desse lado de cá. E três. Perfeito? Soltou esses três parafusos. A gente já vai chegar na tomada do painel. Beleza? Os três parafusos já estão soltos. A gente vai remover... Essa tomadinha aqui de engate rápido, ó. Puxou ela. Perfeito? Soltou a tomada de contato do painel, tá? De informações. Tira o painel fora. Opa! Pera aí. Ah, tá. Aqui tem uma... Uma abraçadeirazinha de fixação. Pra fixar o fio, né? Que pega a tomadinha de engate rápido. Perfeito? Vou soltar aqui pra vocês. Pronto. Soltei. Tá? A presilha que prende o cabo de engate. E aqui tem outro, tá? Outra tomadinha de engate rápido você vai soltar também. Muito simples. Opa! Quase que cai. Mas não caiu. É. Só você que viu. Não fala pra ninguém, não. O painel tá perfeito, tá? Acabamos de retirar o painel. Galera, interessante também tá essa dica aqui, ó. Super dica, tá? Da retirada do rádio. O que que acontece? Tu pode ver que cada... Cada lado do rádio ele tem dois furos. Tá vendo? Um, dois, três e quatro. Perfeito? Aí você vai enfiar algumas... No caso tem ferramenta apropriada pra isso, tá? Mas eu não tenho aqui agora. Então eu tive que improvisar, tá, gente? Peguei essas chavezinhas aqui, ó. Fininhas. E vamos lá. Explicar pra vocês aqui o que que a gente faz pra soltar a trava, ó. Enfiei. Uma aqui. Tá? Duas. Perfeito? Três. E quatro. Perfeito? A gente enfia essas ferramentas, tá? Aperta elas lá dentro e pressiona elas fazendo um pra um lado e pro outro. Colejando assim o rádio e vai trazendo ele pra fora, ó. Ó, tá vendo? Também é interessante você... Você saber como saca esse rádiozinho. Que esse rádio também é chato de tirar pra caramba. Beleza, galera? Vamos acompanhando aí. Tô mostrando pra vocês assim o que é mais importante, tá? O que é lógico, vocês... Tenho certeza que vão conseguir resolver. Agora, as barreiras que a gente encontra eu tô mostrando pra vocês, ok? Vamos lá, galera. Continuando, ó. Muito importante, tá? Retirada desse acabamento aqui, ó. Onde fica aqui o painel do comando do ar-condicionado, tá? Digital. O que é que você vai fazer? Ele é de encaixe, tá? Mas com muito cuidado, tá, gente? Atenção, muito cuidado, tá? Vou te pedir que você dê uma atenção toda especial a isso. Tu vai começar por baixo aqui, ó. Soltando, tá vendo? Uma chavezinha bem fininha. Não mete a chave roçando aqui no material não, pra você não machucar o material, tá vendo? Você vai meter a chave, levanta um pouquinho, tá? Eu costumo até meter a mão aqui por trás e dar uma empurradinha pra frente. Que aí abre um furo pra chave e você com a chave assim, ó. Nessa posição você vai destacando todo o painel, tá vendo? Com muito cuidado, ó. Até você conseguir soltar a capa, tá? Aí o que acontece? Aqui tem a tomada da trava de porta e a tomada do alerta, tá? Pra soltar essas duas tomadinhas e consequentemente a gente vai soltar esses parafusos aqui que são os parafusos do comando do ar-condicionado digital, beleza? Isso aí, galera. Vamos lá. Agora eu tô fazendo aqui a retirada do painel de comando, tá? Do ar-condicionado, beleza? Então aqui atrás nós temos duas tomadas, perfeito? E dois cabos de aço, tá? Esses cabos de aço, pessoal, com muito cuidado, você vai forçar ele sentido esquerdo, tá? Esquerdo de cada lado. Pra poder soltar de uma trava, ó. Soltei essa trava, perfeito? E, ó, empurra ele pro lado, ó. Soltei a outra trava, perfeito, tá vendo? Muito cuidado, com muito carinho, porque isso é danado pra quebrar, tá? E se quebrar, gente, só Jesus pra arrumar outro cabo de aço desse. É chato, tá? Então as tomadinhas são todas normais, encaixa e apertou, ó. Solta, solta, tá? Agora isso aqui, ó. Tá vendo? Onde que pega o cabo de aço? Se você ver que tem uma fendazinha, ó, uma fendazinha. O que que você vai fazer aqui? Você vai pegar um alicate bem fininho, tá? De bico fino. Dá uma apertadinha e solta o anelzinho aqui que prende, tá vendo? O acabamentozinho aqui que prende o cabo de aço. Tanto de um lado, do outro, tá? Esses cabos de aço aqui é que dão comando nas bandeiras, tá bom? De circulação interna, ar quente, ar frio, entendeu? Ar condicionado, direção, entendeu? Pra cima, pra baixo, tá? Pra todos os lados. Então é importante que você tome o devido cuidado, beleza? É que eu tô gravando e ao mesmo tempo mostrando pra vocês. Eu vou soltar aqui os cabos de aço, tá? Mas tá dada a dica aí de como soltar esse painelzinho, tá bom? Pode ver que ele é bem frágil, ó. Qualquer vacilo aqui você quebra. Então é necessário que você tenha bastante cuidado, tá bom? Lá dentro eu já praticamente soltei o painel e mostrei pra vocês todos os pontos importantes, tá bom? Pra que vocês não venham a cometer nenhum erro. Depois que você soltar todos os parafusos lá dentro, que seguem uma ordem lógica, tá? A gente vem aqui pra fora, ó. E tem dois parafusos do lado de cá, tá vendo? E mais três do lado de cá. Perdão, quatro. Um, dois, três, quatro, cinco parafusos, certo? Cinco parafusos, ó. A gente vai soltar todos esses parafusos que são os fixadores da parte traseira do painel, tá gente? Aqui fica o filtro de pólen, tá? O filtro de ar-condicionado. Normalmente a linha GM, Corsa, Celta, Agile. Eles sempre ficam nessa mesma posição. O Vectra, tá? Então, pessoal, é essa aí a dica, tá bom? Eu já tirei aqui. Também é lógico, também, tirar aqui aquela churrasqueira, retirar os limpadores de para-brisa pra poder a gente ter acesso a essa parte de trás e soltar com segurança aqui os parafusos 13, tá? São parafusos 13 aqui da parte de trás do painel, pra gente poder sacar o painel, tá bom? Nós estamos chegando próximo já ao evaporador. Bom, rapaziada, tem uma surpresinha, tá? Eu tinha mostrado pra vocês agora aqui esses parafusos de cima, mas também tem parafusos embaixo, tá? Deixa eu tirar aqui essa capa aqui, ó. Essa capa são parafusos 8, tá bom? De rosca soberba. Você tira ela fora, tá? Os parafusos pegam aqui, aqui, aqui. Tem outros que pegam aqui em volta, ó. Tá? E tem dois parafusos do lado de cá ainda que prende o painel. E desse lado mais dois, tá vendo? É enjoado, gente, tá? Mas, se você tiver paciência e muito amor e carinho, você faz numa boa. Beleza? Agora vamos fazer agora aqui a remoção do painel, tá? Beleza? Já soltamos todos os parafusos. Agora é o momento da gente remover o painel, perfeito? Show de bola. Tá? O painelzinho tá completamente íntegro. Você pode ver todos os parafusos bem tirados, tá? E aqui agora, não se assustem, tá, gente? Daqui a pouco vai voltar tudo para o lugar de novo, tá? Mostrar para vocês aqui o nosso objetivo. Bom, isso aqui é a caixa evaporadora, tá, pessoal? Caixa evaporadora. A serpentina, ela trabalha dentro dessa caixa, tá? Então o que acontece? Nós vamos agora fazer a desmontagem do evaporador. E estaremos retirando a serpentina, beleza? Mostrar para vocês aqui algumas dicas, tá? Agora é questão também de lógica, tá bom? Não tem como te falar um passo a passo exato que você vai fazer para a retirada disso, tá? Você vai retirando os parafusos conforme as necessidades e soltando, tá? Você sabe que você tem uma mente boa. Claro, né? Para depois você estar colocando todos os parafusos no devido lugar. Vou fazer agora a remoção aqui do evaporador, beleza, galera? Vamos acompanhando aí. Essa caixa é evaporadora, tá, pessoal? Ela já está preparada para a montagem, tá? Isso aqui é os tubos do ar quente, tá? Esse lado aqui pega o radiador do ar quente, beleza? Aqui está aqueles cabos que eu tinha mostrado para vocês ali agora há pouco, tá? Que dão comandos aqui, tá? De abertura de ventana, de portinholas. Comando de abertura de ar quente. Ar interno, externo, beleza? São os cabos que dão o comando, tá? Agora a gente vai fazer agora a desmontagem, beleza? A caixa já está aqui preparada para ser desmontada. A serpentina, ela fica nessa base aqui, ó. Aqui pega a expansora, a tubulação leva para ela que fica mais ou menos aqui. Vamos fazer toda a desmontagem agora. A gente vai soltar esses parafusos, ó, tá vendo? Todos esses parafusos torquizinhos, ó. Vamos fazer a desmontagem dela aí para poder mostrar para vocês aí a bendita. Olha como é que ficou a situação do carro aí, galera. Vou mostrar para vocês aqui, beleza? É, é isso aí, galera. O que sobrou. Beleza? Parece que o carro foi todo desmontado no desmanche, né? Não, depois a gente vai colocar tudo no lugar de novo. Vai ficar perfeito, pessoal, tá? É, não dá para fazer um omelete sem quebrar os ovos, né? Então, tem que fazer essa bagunça todinha, mas depois vai tudo para o seu devido lugar. Vai funcionar perfeitamente, tá bom? Já, já vou mostrar para vocês esse ar gelando aí, gente. Bom, rapaziada, como eu vim fazendo para vocês aqui na última tomada, nós tiramos todos os parafusos, tá? Dá o total aí de mais ou menos uns trocentos parafusos que estão aqui em cima, tá? Vocês podem ver que já foi dado contraste, tá? Muito contraste, ó, jogada aqui em cima da mesa aqui. Mas agora é a hora de nós sacarmos a serpentina, perfeito, gente? Vamos abrir aqui a caixa. Deixa eu tentar se afastar um pouco. Pronto, já abriu já aqui a parte do ventilador. Pronto. E aqui está a serpentina, beleza, pessoal? Bem simples, tá? Só desmonta uma parte da caixa evaporadora, tá? Vamos dar uma olhadinha nela aqui para ver se a gente consegue achar aqui o vazamento para mostrar para vocês. aqui o sinal de vazamento, pelo menos, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Ó, galera, se você puder ver, essa mancha aqui, ó, tem uma mancha aqui, ó, vocês estão vendo? Dentro dessa mancha aqui, certamente, a gente já tem um vazamento por aqui, ó. Olha um pedacinho de contraste verdinho aqui, ó. Vocês estão vendo? Aqui, ó. Aqui, ó. Isso aí já é o vazamento, certo, gente? Está vazando bem, tá? A gente coloca ali, 250 barras de pressão, cai muito rápido, tá? Mas é isso aí, galera. Agora, o procedimento é a troca dessa peça, tá? Já vamos colocar a nova aqui no lugar, vou mostrar para vocês a novinha. E remontar tudo de novo, pessoal. Você deve estar se perguntando aí. Eu duvido ficar tudo de novo como era antes. Mas eu te garanto que vai ficar, galera, beleza? Vamos acompanhando aí. Isso aí, pessoal. Chegou aqui para nós aqui. Nós agora estamos aqui com a serpentina nova, tá? Original. A gente passamos a válvula expansora da velha, tá? Porque a válvula expansora está boa, então não precisa ser trocada, tá? Da velha para a nova, tá? Essa daqui é a velha, furada. Perfeito? Eu já mostrei para vocês aí na última tomada aí o defeito, certo? Está furada, está com... Essa marca aqui, essa sombra aqui, o óleo que está aqui, é o vazamento, tá? Onde está aqui essa mancha aqui, ó. E essa é a nova, a original, tá? A numeração dela está aqui, ó. Beleza? Vamos agora fazer a montagem aqui na caixa evaporadora. A caixa evaporadora já está preparada para receber ela. Vamos começar aqui o processo de montagem, tá? Bom, galera, dando a continuar a diadade aqui o vídeo, eu já terminei de montagem da caixa evaporadora, agora a gente está no processo de teste, tá? É interessante você fazer o teste antes de fazer toda a montagem do painel, pelo seguinte, Se caso der alguma coisa errada, a serpentina, mesmo que seja nova, vier com algum vazamento, alguma conexão, você ter colocado de maneira irregular, ou algum ringue estiver vazando, bom, é neste problema que pode acontecer. Eu aconselho você sempre fazer um teste. No caso, é melhor você pegar a própria serpentina, botar a válvula termostática, e prender ela direto no conector aqui, de alta e baixa pressão, para você dar uma pressão com a serpentina fora da caixa evaporadora. Mas no meu caso aqui, esse carro não aceita, ele fica torta ali a válvula termostática. A válvula expansora, perdão, a válvula expansora, ela fica torta na hora que nós colocamos ela no encaixe. Então eu sou obrigado a colocar a serpentina dentro da caixa evaporadora, tá? Mas o que eu queria mostrar para você aqui é o seguinte, olha, dei 350 bar, tá? Caiu um pouquinho só e parou. Estancou o vazamento, olha. Não desce mais, já está 20 minutos aqui, não cai disso. Isso significa que o vazamento foi sanado, tá? Antes não, ele caía, 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 mas agora a gente vê que estancou o vazamento. Esse pouquinho de pressão que perdeu, se dá por conta de óleo no sistema, algum tipo de... Pode ser contraste, entendeu? Até ele assentar, realmente, ele cai um pouquinho mesmo, quando você acaba de fazer a troca da serpentina. Bom, a caixa evaporadora já está no lugar. Está aqui para vocês, olha. Já está no lugar. Eu vou terminar de prender, porque a gente vai estar fazendo a montagem do painel agora. Fala aí, rapaziada, beleza? E aí, como é que será que ficou o águia? Vamos dar uma olhadinha, uma conferida? Será que sobrou parafuso? Será que o painel está no lugar? Vamos desvendar? Aí, galera, aqui na frente já está tudo, olha. Tudo montadinho, está na devida ordem. Já colocamos já o gás para... Perdão, já colocamos já o carro já para poder... Funcionar, o gás já está no lugar. Já fizemos já a carga de gás. E agora vamos ver o principal painel. Ok. Só um minuto, galera. Deixa eu passar aqui. É isso aí, rapaziada. Olha o painelzinho. Está todo no lugar. Beleza. Tudo montado, tá? Esse momento agora aqui a gente está fazendo os testes finais, tá? Para poder liberar o carro. Caramba, mas aqui dentro está gelando muito, gente. Meu Deus. Vamos ver quantos graus já está aqui. Ó. São 7.1 graus. É isso aí, pessoal. Ó, 6.6. Está caindo, hein? Está caindo aqui dentro. Fecha a porta, por favor, Luiz. Aqui dentro está muito gelado, gente. Ó, 6.1 graus. Olha aí, ó. É isso aí, galera. Tá? Revisa cá. Na cabeça. Tá bom? Serviço feito com bastante excelência. Tudo perfeito. Não quebrou nada. Não sobrou parafuso. Tá? O carro está completamente legal. Espero que eu tenha ajudado vocês aí com as dicas, tá? Tenho certeza que vão ser úteis. Ok? E é isso aí, galera. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, tá? Compartilhar nosso vídeo aí com mais amigos aí da área automotiva, tá bom? Que eu tenho certeza que vocês podem ajudar, beleza? E deixa aquele like, resposta aí, tá bom? Um abraço aí. Até o próximo vídeo, galera. Tchau, 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 Obrigado.